Pois é, com o trabalho das parteiras, que devolve um trabalho bem legal, são elas que são... Sou a Uzira Corteiro Moreira, sou a parteira de Marechal Camassim, e tô achando ótimo esse curso. As parteiras é importante, a gente tá aprendendo aquilo que a gente não sabe, principalmente das doenças transmissíveis, né? Então, pra mim esse curso tá ótimo, tá aprendendo bastante. Eu já fiz 90 partos, e tô achando muito bom essa reunião que eu tenho assistido, e quero ainda assistir mais, e eu acho muito bom as parteiras. É, com o trabalho das parteiras, que devolve um trabalho bem legal, são elas que são espalhadas a trabalhar, dentro de uma reserva sem dinheiro ganhar. Quando chega aquele dia, na hora da precisão, elas logo se apressam, elas tiram a diversão. Anda quatro, cinco horas com seus pés no chão, às vezes até doente e sem alimentação.